Seju, dá pra fazer Seju, mas não é aquelas coisas não, tá ligado? Mano, tô com vontade de Ramos, família, acho que eu vou de Ramos aí. O que é isso? É Leite Invade, mano? Que porra é essa? Os caras tão entrando? Tão aqui, velho. Faz dois galinhas ali, pô. Ai, mas era só bot lane, mano. Olha eles, velho. Que porra é essa, família? Os caras vão perder pro CS, pô. Que porra é essa, doido? Mano, que que é isso, tio? Que porra é essa, família? Não, eu posso ir pros golems, foda-se o Red, tô nem aí. Prendi com o Lorde Semi, pô. Tá tomando Invade, é só ir pra galinha. Apareceu agora. Olha o Dudu, galera. Ele é louco, ó, mano. Ele é louco. A WaveSoul tá muito de boa, velho. Tô indo aí, tô começando aí. Agora nós joga junto. Tá morto o Nunozão. Nossa. Vai embora, filho da puta. Os caras tentam me fuder no começo. É o Dudu que tá fudendo eles. Ó, o Info tá chegando lá, Dudu. Ó o tamanho da Wave lá, Dudu. Ele deu B. Aqui, Dudu, aqui, Dudu. Aqui, 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 ó. Vou tirar o Ard primeiro. Dudu, tem muita Wave lá, mano. Mano, Marquinhos, foda-se a Wave, porra. O Nuno tá aqui, Dudu. Foda-se Marquinhos, porra. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Ó, ó, ó. Pode vir, pode vir. Vai ter que ser nele, vai ter que ser nele. Calma. Fala que cê mata, Dudu. Fala que cê mata, Dudu. Matei, foda-se. Matou, matou. Nós perdemos 30 Wave, ali, mais foda-se. Não sei, tá bem, velho. Será que ele não via, não? Bora, Swing. Pra cima, porra. Pra cima, Swing. Vamos pra cima, porra. Segurar um pouquinho pro guerreiro aqui. Beleza, levei um. Oita, capinha. Tem um Viego aqui, todo cagado, mano. Nossa, a Ashe tá teletransportando pra mim. Caralho. Nice. Matamos aqui. Agora eu vou embora. Achava que aqueles dois minions ajudavam a frisar um pouco. Ajuda a frisar quando é Wave sem caçapa, mano. Quando é Wave de caçapa, você tem que ter três minions. E os três minions, ele tem que estar depois dessa área. Porra, é essa, velho. Ele vai vir ainda. Eu conheço a peça. Morrer. Show daí o Carmo. Ah, que isso, velho. Ele ainda deve ter ult, tá ligado? Boas ordens, boas ordens, garoto. Vai, Caetano, Dix. Beleza. Mano, tá rolando uma loucura ali, Dudu. Ai, jogou bem. Eu morri aqui, Merkin. Batou? Eu morri aqui, velho. Acho que eu posso só fazer o suco aqui, ó. Olha, foi visto aí, Leidão. Quer puxar? Vamos puxar. Pegou o bagulho ali? Achou. Não, eu chego muito perto. Não posso bater, não posso bater. Aê, aê, boa, boa. Você fez certo. Se eu bater, você já tava. Sim, aê. Olá, Casey, sou um empresário de sucesso e notei que você tem um futuro promissor. Bora lucrar juntos? O nome do cara é Alan Jesus? E aê, paizão. Sai fora, meu menino. Receba, é? Receba, né? Receba. Receba. Vai fora aí, meu menino. Pô, cara, é muita sacanagem que fizeram com o Lula, né, velho? Porra. Trajada, velho. Nossa, tomei uma error aqui, velho. Se ele ficar, é dive, mano. Eu tô tancando. Ah, é você que tá tancando, porra. Como que eu tava tancando, porra? Sei lá, mó louco. Ah, acho que você morria se você tancasse também, mano. Morria, velho. Se você morreu, eu morria. Caralho, eu achei que nós iam matar ele mó de boa ali, velho. O cara fez mó suco. Uhum. Jogou bem, né, mano? Extraiu toda a polpa. Marquinhos, o que você acha de web namoro? E aí, galera, o que a gente tem que achar do web namoro, mano? Você quer a minha opinião? Claro. Web namoro é paia, mas namoro é distância legal, mano. Tem aquela frase lá, galera, do web namoro. É perto do... É perto da orelha... Como é que é? É que nem orelha de boi, perto de chifre e longe da bunda. Aí, ó. Olha, esse cara já tem útil, velho. Ah, é morto, chefe. Pra base. Tem um Eze vindo aqui, ó. Ai, 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 ai. Não, né? Melhor não, né? Não, 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 não. PUC! Fodas! Vamo, Nudo! Fodas! Ficou a sellout dele na hora, hein, velho. Ai, 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 ai. Dei meu máximo de dano nesse cara. Caralho, foi um Ace Clean? Quase, faltou... Caralho! Ah, não, a gente tá tão vindo também. Ainda bem que nós foi pra cima, hein, mano. E a sua opinião, Marquinhos? Ah, mano, tipo assim, se for... Se os dois já se... Já namorava, né? Aí, pô, foi um lá fazer medicina em Amsterdã e o outro continuou em Goiânia. Aí eu acho que dá pra funcionar, né? Se eu era um namoro que já rolava antes, junto. Aí, pô, os caras querem melhorar a vida em outro país. Aí eu acho que rola. Mas agora conhecendo na net, assim... Sei não, mano. Internet é perigoso, tá vendo? Web namoro e aquele namoro. Que outra pessoa que come? É, então, Ernei, tem esse aí, ó. Ah, perigoso no quesito traição, entendeu? No quesito da pessoa, às vezes, do seu lado, na call do Discord, é ui, 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 gatinho, ui, ui. Mas aí, fora da call, é outra coisa, entendeu? Ah, eu acho que aí vai na índole da pessoa, né? Vai, vai, claro que vai. Vai pra base aí, bobo. Esse vídeo tá só o suco, moço. Já deixa o like e se inscreva. E o comentário. E aí, e aí, e aí. Ó, vou trazer o cara pra nós... Ixi. Aqui, Guido. É bom para os quatro. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Eita, porra, tem muita gente. Não dá, não. Corre, Marquinhos, corre. O cara falou aqui que o Web namoro é bom pros quatro. Que quatro? Caralho. E é foda, velho. Abuste, abuste. Aí sim dá uma pegada. Família. O que é o amor também, né? Conta, fala mais, família. Cara, vocês mataram todo mundo, mano. Eu já amou alguém, Marquinhos? Já? Minha mãe, meu pai. Não, 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 não. Amor de paixão, porra. Não. Não é que não. Não? Pô, é bom, hein, Marquinhos. Ó, Dudu. Tá namorando, mãe? Não, porra. Mas já amei, porra. Sebo nas canelas. Ah, que isso, velho. Tava mó no deboche ali. Pau, meu time morrer aqui é full troll deles, hein, galera. Não precisava, não, mano. Tá indo, tá indo. Dá pra montar isso, pô. Mais ou menos. Tá meio duro, velho. Nossa, matei a Jinx. Pega essa Ashe, hein, mano. Pega, pega. Você quer a Ashe ou a EZ? A Ashe, pô. Eu quero os dois, se falar pra você. Aí, ó. Toma os dois, CC, mano. Caralho, guloso, hein. Os dois? Os dois, mano. Os dois? Amor é só de mãe. Essa é a verdade? E aí, família? Esse aralto vai cabecear, hein. E também ult da Ashe, velho. Ixi, você não pode me ajudar, não, pô. Achei que você podia me ajudar. Vamos embora. Sebo nas canelas. Ui. Aí, eu devia te focar da Ashe. Esse cara não tá empolgado, não? O cara já tô jogadinho mesmo. Caralho, ele tava mó empolgado. Isso sim. Uh, EZ, mandou bem, velho. Ah, essa metinha lançou a bomba aqui. A Cipa QRivy é o boneco mais roubado do LoL? Eu acho que ela tá meio mais roubada do QRivy. O que eu não faço por você, hein, Swain? O que eu não faço por você, mano? Foi tudo pra salvar ele, galera. Eu faria isso por você aí também, viu? Por você aí também eu faria. Eu vou morrer aqui, velho? Eu tô com medo. Olha aí. Relaxa, morre nunca, pô. Valeu, pé grande. Obrigado pelo sub também, meu amigo. Beleza, Dudu, beleza. Olha aí, César, ele sempre mata alguém, mano. Ah, também vou pegar. Também vou. Matinho, fiquei meses sem dar. Super esqueci. Me estrelou de ser, hein? Morrei, morrei. Relaxa, morreu não, relaxa. Ih, morreu, meu. Caralho, ele queria muito me matar, hein, velho? A paixão é causada pelo complexo principal de histocompatibilidade em inglês MHC. Ih, esse negócio de MHC é coisa de maconheiro lá, ô, Wagner. Olha lá, ó. FHC é o presidente lá, não é, família? Fernando Henrique? FHC, pô. Nada a ver o negócio do cara aí, nada a ver. Morreu? Tá vivo. É, morreu. Eu não sei não, hein, mano. Ah, eu pego. Ah, eu vou pegar. Ah, que isso, Viena. Eu vou morrer da forma mais ridícula, ridículo, ridículo o jeito que eu vou morrer, ridículo. Ridículo o jeito que eu vou morrer, família. Que ridículo o que fizeram no chat. É mesmo? Apareceu, ó, onde esse Nuru aí? Faz um tempo, pô. Caralho, você não vai morrer, mano? É isso mesmo? Ah, ziquei. Ziquei instantâneo, mano. Ah, uns tempos atrás tava aparecendo, pô, naquela época de cair. Nossa, o McNarney deixou ele transformar. É battle isso agora, hein, mano. Caralho, onde sou esse cara, mano? Ah, eu pego o C, rapaz. GG pelo bot? Será que dá, Dudu, esse GG? Que estranho, mano. Eu acho que dá, hein. Então bora. Tem que querer muito aqui, ó. Olha o Nunu, Zé. O que é isso, mano? Esse Nunu tá doidão. Bate na toy, bate na toy. Ignora ele, ignora ele. Eu vou focar a Nex contra o tryhard, viu, Dudu? Precisamos de perder a Nex. Ah, o Dudu tá brincando, então eu também quero brincar. Pô, e o CZ é mais touch que o Malfit, mano. Uuuuuh. GG, boys. Sentindo que hoje não tem derrota, hein, mano. Hoje é só vitória, mano. Zicou não, ziquei nada não. Tchau, tchau, tchau.